Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, beleza? Bom, no dia aí 22 de novembro de 2023, ok? Teremos aí um jogaço, hein? Teremos aí Cruzeiro e Vasco, ok? Cruzeiro e Vasco aí, jogo da 33ª rodada, ok? Que foi adiado aí, rodada 33 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 É um clássico, viu? Cruzeiro e Vasco, jogo vai ser na casa do Cruzeiro, ok? Cruzeiro vai jogar em casa, porém sem torcida, porque tá punido, ok? Mas o Cruzeiro jogando em casa com o apoio que a torcida vem dando ao Cruzeiro Com a pressão que o Cruzeiro precisa vencer, é jogo de esperados Manda 2x1 Cruzeiro, ok? O Cruzeiro vence o Vasco por 2x1 em casa e se alivia mais ainda na tabela de classificação, beleza? E aí E aí E aí E aí